Então toma mano, toma, vem, vem meu amigo, vem, 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 toma, toma Nossa, eu preciso de correr, ai, pode Vem cá, vem cá mano, agora você não é mais uma heranha, né? E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Bardcraft junto com ele, Steve Cronin Uhul, eu sou o Cronin Steve, tá tiki pum, tiki 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 E aí seu Steve Cronin, tudo bom meu mano? Bom que nem sabão Bom que nem sabão no escorregadinho então Galera, nossa, vamos começar hoje uma nova série, uma nova, isso mesmo galera, uma nova série aqui no canal Se chama Batalha de Heróis Ô Cronin, você conhece muito de herói mano? Conhece, conheço o Homem-Aranha, o Super-Homem Do Ed Verde O Ed Verde e o Coringa também, gente boa Gente boa, nossa E galera, no vídeo nós estamos aqui na versão 1.7.10 Por isso que o Cronin tá aqui de Steve, porque ele tá hospedando o mapa E o host é que fica de Steve, né galera? É o problema do Minecraft aqui, mas sou eu É o problema do Mario, mas é o Cronin galera, vocês podem ver ele não tá com a coruinha dele, boladora, mas a voz é a mesma Então, nesse vídeo nós vamos experimentar algumas armaduras e vamos decidir com quem nós vamos batalhar Um exemplo, se eu escolher aqui o Visão, eu escolho ele, o Cronin experimenta aí qual dos heróis que ele gostar mais Nós vamos escolher aqui, cada um vai escolher uma armadura e vamos duelar aqui nessa arena de Obsidian E vamos ver, vamos ver qual que é o herói mais forte aqui nessa série muito top Eu espero que vocês curtam, deixa muito like e compartilha com seus amigos aí pra tá ajudando a ter moral, né Cronin A série tem uma moral aí pra gente conseguir fazer mais vídeos pra que todo mundo assista, se divirta e compartilhe Então, vamos lá Cronin, começando aqui ó, põe game mod zero da spawn point aí, mano Porque nós vamos mexer aqui com as armaduras mais fortes aqui do game E você sabe né, tudo pode acontecer mano, isso daqui pode explodir tudo, pode vir Pode acontecer com tudo Então Cronin, vamos experimentar primeiro galera, vamos experimentar aqui algumas armaduras E daqui a pouco a gente começa a nossa disputa pra ver qual é o herói mais forte do episódio de hoje Hum, ou será que não Então vamos lá Cronin, você vai experimentar o que mano Ó, eu não sei velho, eu só conheço aqui o Homem-Aranha e o Capitão América né Que? Você não conhece o Homem-de-Ferro, o Thor Ah, o Homem-de-Ferro, é porque tá diferente aqui, eu não vi esse filme É, o Homem-de-Ferro, a Mark 5 meu amigo, é da maletinha, essa daqui é a maletinha Você pode ver aqui ó, esse negócio você vai pegar ela e você transforma, você põe ela numa maletinha Quem diria uma armadura dessa aqui caber numa maleta mano Você cabe numa maleta Cronin? Tá doido rapaz, eu quero saber na verdade, quem que é essa mula sem cabeça aqui? Ó, se respeita que esse é o Thor mano, esse é o grandioso Thor meu amigo, o Thor Cadê a cabeça dele? É que ele tem uma verruga, tá entendendo? É uma verruga aqui ó Não, ó, pega ele aí ó, veste ele Ah não, você não pode vestir, deixa eu vestir ele aqui ó E vou entregar ele pra tu ó, pega aí ó Ah, agora entendi, ó, é uma, sei lá É o tapa-olho, é o tapa-olho Nossa, todo energizado, boladão meu amigo Tá, agora você tem que colocar no... Ai! Desculpa, eu não sabia que era o Thor poderoso Fala pra tu, ó, tô energizado, tô energizado Caiu o relâmpago, caiu o relâmpago na minha cabeça Olha, você já puxou o Mionir, você puxou o Mionir, puxa o Mionir de novo aí pra gente ver Ó, você tem certeza disso? Puxa o Mionir aí meu amigo, eu sou, agora eu sou, vou virar um super choque Ó, tá dando choque, cadê? Eu sei, tá carregando aqui a energia, mas eu não sei como é que eu fiz aqui Ó, chegou, chamou, chamou o Mionir Caramba, mano, agora ele tá bolado Ixi! Olha, ele quebra o bloco com um tapa Ai, ai, ó Beleza, mano, ele quebra o bloco e quebra, me quebra também Bom, eu vou pegar aqui galera, a Vespa Vamos ver o que a Vespa faz de bom, mano Ó, he he Ó, cadê? 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 Pequenininho Ó, pera Ó, eu não consigo, não consigo O quê? Eu não consigo pegar a Vespa Vespa Mano, pera aí, Vespa Ó, mano, não, 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 não Vespa Você tá bom? Tem alguma... Pera aí galera, não, não, não Tem alguma coisa errada Toma O que aconteceu aqui, mano? Eu não sei, eu não sei o que aconteceu, galera Eu vou ter que pegar aqui, ó Ela no Game Mod mesmo Pronto, pronto Ó, pronto Pronto, peguei aquela no Game Mod Beleza, Game Mod 0 aqui E vamos ver o que ela faz, ó Eu já fiquei piquititito Vamos ver o que a Vespa faz Eu preciso primeiro entender, né galera Os poderes Eita, eita, eita Eita, eita, eita Toma, toma Primeiro preciso entender os poderes dela Como é que fica grande? Como é que... Não, não fica grande Tem que comer feijão Tem que comer feijão Falei? Falei, fiquei grande Fiquei gigante Hum... Vamos tentar entender os poderes dela aqui Ó, fiquei grande, pequeno Meu filho, eu tô correndo mais rápido que a Ferrari Que isso, mano? Ó Ó Ó Tô voando Tô pequeno, tô grande Ó Ó, agora eu tô entendendo Agora eu tô entendendo, menino Ó Pequeno Ô, Yard Posso ser sincero? Diga Eu não tô gostando muito dessa armadura aqui do Thor, não Não tá gostando da armadura do Thor? Então muda, mano Muda, mano Muda a armadura do Thor Põe ela no baú aqui Que provavelmente você não vai conseguir colocar ela de volta Ah, no baú aqui, galera Tem um Hulk O Hulk, ele é muito grande Então não cabe aqui no... Na armadura, no stand de armadura Você vai pegar o Capitão América? Ó Não, eu quero uma aranha O Homem-Aranha é o meu herói favorito Olha essa armadura do Homem-Aranha Que armadura bonita Que armadura bonita, mano Bom Eu não entendi muito bem, galera O poder aqui da... Da vespa, mano Eu não curti muito a vespa Mas Algum dia a gente vai usar a vespa Então Você pegou quem? Eu não consigo pegar Ah, vou pegar Acho que eu vou tentar pegar esse do Homem-Aranha mesmo Porque Eu acho que eu gosto mais dele Tá Pega o Homem-Aranha Eu vou pegar aqui o Homem-de-Ferro, galera Pra quem não sabe Essa daqui é a Mark V É aquela da maletinha lá Você tira ela Põe na maleta Ó Maleta Depois você põe ela de volta Meus amigos Ó E Fecha o capacetinho Então Eu acho, galera Que vai ser a luta A luta do ano Homem-Aranha versus Capitão América Eu acho que eu vou de Capitão... Capitão América, ó Homem-de-Ferro Ó Só que tem um negócio E eu não vou ficar só aqui lá no ringue, não Que eu preciso, ó Voar Beleza Eu também vou, meu amigo Eu também vou Vamos ver, ó Se os sistemas estão online, ó Ó Iniciando o protocolo Ó Como assim, mano? Tá offline Deixa eu ver se tá... Ó Ó, tá me batendo Não, vai Então vamos, galera E é um Você tá preparado? Não, eu já nasci pronto Ele já nasceu pronto Então, ó É um E é dois E é três E sou o Gyeongui Valendo Nossa, ele já ativou Mano, já ativou Ai, que isso, mano? Você me jogou pra fora Você me jogou pra fora, mano Vem cá, puxou Eu vou puxar o céu, rapaz Mano, não Que isso, cara? Eu sou minha aranha Como, mano? Vem, vem, vem Você afetou meu sistema aqui? Eu não tô conseguindo mais voar O que foi? É Não, não, não Toma Então toma, mano Toma, vem Vem, meu amigo Vem, vem, vem Toma Toma Nossa, eu preciso de correr Ai, corre Vem cá, vem cá, mano Agora você não é mais o Homem-Aranha, né? Você não é o cara que tá tacando Ó, tô voando, meu amigo Meu Deus, voar não Voar não Ó Segura essa Vem, vem Uhul Toma, toma Isso aqui é com as duas mãos, meu amigo Toma, toma Olha o combo Olha o combo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Desliguei Ficou online Ficou online Toma, toma Segura essa, mano Segura Caramba Ó, especial Não, 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 não Toma, meu amigo Toma o combo Olha o combo Ih, caiu Mano Toma Toma, meu amigo Toma A minha vida também não tá descendo não, mano Eu acho Galera Eu acho que essas duas armaduras Elas têm o poder equivalente Porque tanto a do Homem-de-Ferro Quanto a do Homem-Aranha Foi o Tony Stark que fez Então eu acho que ambas têm a mesma resistência Porque, mano, foi a mesma pessoa que fez Você sabe que essa armadura aí Quem foi que fez? Quando foi o Tony Stark, mano E eu acho Ó Sai Toma, mano Eu acho, galera Pelo que eu entendi aqui Eu acho Ai, que é isso, mano Jogou um monte de T na minha cabeça Hum, vai ficar assim, meu amigo Toma Toma, meu amigo Toma Vem cá, vem cá Como é que você pode Mano O Jarvis, ele tá desligando meus propulsores, mano Não tá entendendo mais nada Ó Vamos, vamos, vamos Toma Nossa, mano Não vai precisar de uma espada Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, mano Toma Vamos pegar uma espada, então, mano Vamos pegar mais Ninguém nunca viu, mano O Homem de Ferro usando espada, mano Toma Vem Toma, mano Agora você vai tomar, mano Agora você vai tomar, mano Meu amigo Ih, não vai nem rosquinha, rapaz Nada Nada, mano Então Galera, eu acho que o veredito de hoje É empate Tanto a armadura do Homem de Ferro Quanto a armadura Do Do Capitão Do Homem-Aranha Eu acho que elas têm a mesma resistência Porque ambos foram construídas pelo gênio Tony Stark Então O veredito de hoje Eu acho que é empate, mano Empate Tanto ambas as armaduras têm a mesma defesa Quanto o mesmo ataque Exatamente Exatamente Galera, se vocês querem a continuação dessa série Batalha de Heróis Eu acho Eu acho Acho que vocês têm que deixar muito like E compartilhar com seus amigos Não é seu crone É isso aí, galera Vamos deixar o like Que é muito importante E é de graça Só dá um tapão E é de graça, galera Não custa nada E vai ajudar a gente pra caramba E tem muitas combinações aqui Que a gente pode fazer Tipo Homem-Aranha Versus Capitão América Versus Vespa Versus Visão Galera, tem muito Mas muito Herói Que nós podemos testar E ver qual que é O mais poderoso Aqui Dessa série Então, lembrando que O Homem-Aranha E o Homem de Ferro Ambos são iguais Tem o mesmo poder E a mesma defesa Então Galera, é isso aqui Fiquem com Deus Aquele abraço E... Falou, seu crone Falou, galera Até o próximo vídeo